Fala rapaziada, Linkeiro na área, trazendo mais um vídeo pra vocês e mais um pro nosso canal. Vamos pra uma análise de mercado. Eu vou analisar praticamente todo mês de novembro. O pessoal me pediu muito pra fazer esse vídeo hoje, tá rapaziada? Porque vai começar um novo evento amanhã. Então o pessoal quer saber, o mercado vai cair? O mercado vai subir? Como que vai ficar o mercado nesse mês de dezembro no FIFA 22? Como vocês já sabem, a gente tem nessa sexta-feira o TOTGS, que terão muitos jogadores legais, porque depende do desempenho em campo dos jogadores na UEFA Champions League, UEFA Europa League e também na Conferência League. E a gente tá ligado que o Cristiano Ronaldo tá deitando. Então é um cara que praticamente 100% de certeza de chegar. E dentro desse mês de dezembro também, a gente tem o evento de freeze, né? Que é o evento ali de Natal, onde a gente tem DMS todos os dias. E isso causa ali uma grande quantidade de novos jogadores chegando no mercado. Na grande maioria, as pessoas vão querer se desfazer de alguns jogadores ou trocar os seus jogadores pelos dos DMEs. Ou às vezes o cara tem um time da La Liga, mas sai um cara muito bom da Premier, o cara vai se desfazer dos times da La Liga pra montar o time da Premier. E aí pelo pessoal mudar muito, eu conheço muita gente também que vende o time em dezembro, porque é um mês ali de férias, o pessoal vai viajar, para de jogar. O mercado acaba dando uma pequena morrida, tá rapaziada? Então é sobre isso que a gente vai falar pra vocês agora. Eu vou mostrar pra vocês aqui três jogadores, eu vou tentar procurar um informe, que era bem legal também no FIFA passado, talvez eu até encontre dentre os três que eu vou mostrar, pra que vocês possam ver e fazer a decisão de vender ou não o time de vocês, tá? Bora pra cima. Estamos nele aqui, Ney, o adulto Ney do FIFA 21. Só pra que vocês possam ver. Então aqui no gráfico do adulto Ney, rapaziada, aqui no mês de dezembro, vocês vão ver que novembro, ó, foi mês de queda, olha lá, olha lá que queda, ó. 1 milhão, 135 pra 1 milhão, perdeu 135 mil. E aqui chegando próximo ao evento, tá rapaziada, vocês vão ver que o Neymar caiu de 987, vamos arredondar 1 milhão pra ficar mais fácil a conta pra todo mundo, né? E aí na sexta-feira, quando começou o evento, ó, de quinta, ele era 967. Pra sexta, ele já perdeu 30k, tá? De quinta pra sexta. Aí o evento começando no dia 4 de dezembro. Então ele era 931, ele caiu pra 800 mil coins. Então ele saiu de 931 no dia 4 de dezembro. Em mais ou menos quatro dias ele caiu 100 mil coins, tá rapaziada? 931 pra 804. Então vocês vão ver que a queda foi bem significante, tá? De sexta-feira aqui, dia 4, e a maior baixa foi na terça, quarta-feira. Depois disso, voltou a dar uma altinha, né? Voltou a dar uma altinha, vocês vão ver aqui que ele recuperou pra 876, ó. Saiu de 803 pra 876. E depois disso, continuou caindo todo o mês de dezembro, tá rapaziada? Então vocês vão ver aqui que caiu todo o mês de dezembro. Então assim, dezembro é conhecido por ser um mês em baixa, provavelmente pela grande quantidade de cartas que chegam diferentes, né? DME é todo dia, o cara pega e fala assim, hum, esse cara aqui é semelhante a esse, vou vender esse e usar o de DME. Então acaba que o interesse em algumas cartas diminui, né? Então se não tem tanta procura em cima daquela carta, a tendência é cair. Então vocês estão vendo aqui comigo, né? Que o mês de dezembro é um mês de queda. Então vocês viram aqui que o Neymar cai, né? Cai aqui, ó. Caiu até mais ou menos terça, quarta-feira e depois teve um altinha. O comportamento de mercado do FIFA 22 em relação ao Black Friday foi bem semelhante ao que aconteceu aqui no FIFA 21. E eu acho que deve acontecer dessa mesma forma também aqui no FIFA 22. Olhando o Gullet aqui com vocês, tá rapaziada? O Gullet mid, que era uma carta assim, top do top, nessa mesma época. Vocês vão ver aqui, que em novembro ele subiu aqui, né? Daquela mesma forma da Black Friday, ó. Fim da Black Friday e tal, subiu, ele era aqui mais ou menos 7 milhões. Ele chegou a bater 7 milhões e 300 quase. E aí começou dezembro, no dia 4 aqui do evento. Ele era 7 milhões. Vamos arredondar 7 milhões, que acho que fica mais fácil pra todo mundo. Do dia 4 até aquela mesma queda do Neymar, ele caiu de 7 milhões pra 6 milhões e 700. Então já perdeu 300, cara. Depois, dezembro, cai, 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 cai... E olha só, ele caiu aqui de 7 milhões, tá? 7 milhões e 200 do início de dezembro pra 5 milhões e 200. Então foi um jogador que dentro de um mês perdeu 2 milhões de valor. E vocês vão ver que é o mês de caída mesmo, ó. Depois ele até se recupera um pouquinho e volta a valer aqui 6 milhões. Mas vocês viram aqui que o mês de dezembro foi o mês inteiro só de queda. Não teve nenhum momento que você falasse assim, nossa, o Gullet subiu. Então olha só, caiu, 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 caiu. Vamos olhar o Varane agora, rapaziada, representando os caras de menor overall. E depois eu vou olhar a informe dele aqui também, que dá pra gente ter essa mesma noção, tá? Vamos lá então. Período pós Black Friday aqui, ó. Ele ficou oscilando, né? Começou em dezembro, 261. Começou o evento do TOTGS. Caiu de 261 pra 221. Perdeu 40k. Teve o mesmo comportamento do menino Ney, tá? Subiu aqui depois disso, ó. Vocês vão ver aqui de segunda. Até mais ou menos quarta, quinta-feira ele subiu. Ele saiu de 219 pra 233. E aí depois caiu de novo até o dia 15 de dezembro pra 188. Voltou a ter uma alta até o finalzinho de dezembro, ó. Ele subiu aqui de 188 pra 223. Porque afinal de contas era um dos poucos zagueiros que o pessoal usava, né? Tipo assim, era um dos poucos que era bugadão mesmo. Porque o ano passado era o Varane. Era o Varane hoje, Varane amanhã, Varane sempre. Então esse comportamento que aconteceu com o Varane tem chance de acontecer com o Marquinhos. porque todo mundo usa o Marquinhos aqui em PMB. Então vocês vão ver que o Marquinhos sofreu nessa última promo. Sofreu, mas sempre ele caía e depois recuperava. Porque querendo ou não, o cara vai usar o Marquinhos no time. Porque é um zagueiro muito consistente. Então vocês vão ver que aconteceu isso aqui com o Varane até o dia 25 de dezembro. E depois ele caiu e caiu e caiu e caiu. E aí ele caiu e ele não teve mais alta não, tá? Então assim, o que deve acontecer? Com os caras mais meta, que são os mais difíceis de substituir, os high-end mesmo, de maior overall, Cristiano Ronaldo, Messi, Neymar, Mbappé, devem cair, pode recuperar ali um pouquinho depois, logo na semana seguinte. E aí na outra semana deve cair todo mês de dezembro. Pelo menos foi assim no FIFA 21. E lá no finalzinho de dezembro, talvez com a chegada do Tote, porque tem muita gente que guarda as pões para montar o time só no Tote. Daí lá no Tote dá aquela hypada maravilhosa, tá? Aí dá uma subida legal, porque é o mês onde todo mundo quer montar o time. E aí com esses caras de menor overall, pode ser que suba um pouquinho, como vocês viram aqui, que aconteceu com o Varane, né? Caiu, mas subiu, porque afinal de contas é um cara usável. É um cara que todo mundo quer ter no time, né? E aí a gente pode utilizar de exemplo aí o Marquinhos. O Kimpembe eu acho que não entra muito, porque é um cara de overall 83, né? Mas o Marquinhos eu acho que é um exemplo bem bom para comparar com o Varane 86. Vamos de Varane e Forme, só para que vocês possam ver mais ou menos como foi aqui. O Varane e Forme saem em fevereiro, tá? Então não dá muito para ter noção em relação a esse jogador. Eu vou procurar algum Informe aqui para mostrar para vocês. Consegui achar uma carta do Cristiano Ronaldo aqui então, rapaziada. Informe é um cara que não tem reposição em pacote, né? Então para ele cair, tem que sair um cara melhor do que ele ou gerar um panique seu. Essa é a forma de cair um cara que não está mais em pacote. Então vocês vão ver aqui que novembro, finalzinho de novembro, foi quando ele saiu. Ele era 2 milhões e 700. Então começou o evento ali, ele 2 milhões e 800. Mesmo assim ele caiu, tá? Olha só, de 2 milhões e 800 para 2 milhões e meio. Então ali ele perdeu 300 mil coins de valor. Ele ficou aqui o mês de dezembro dando uma altinha, né? Teve aquele mesmo comportamento do Neymar que eu mostrei para vocês. Ele subiu ali um pouquinho, né? Depois que acabou o evento de TOTGS. E aí depois voltou a cair até finalzinho de dezembro, ó. Aqui ele caiu para 2 milhões e 320. Subiu de novo, caiu de novo. Era aquela oscilação da Weekend League. E aí depois ele ficou ali mantendo o preço até a chegada do TOTGS. Daí vocês vão ver aqui que ele saiu do TOTGS. Isso lá em janeiro já, tá? Eu estou mostrando coisa que era para ser para outro vídeo. Lá em janeiro, em 18 de janeiro, ele hypou, ó. Ele saiu aqui de 2 milhões e 300 para 3 milhões. Então os caras de maior overall, é isso aí então, né? Os caras mais meta sobem lá em janeiro. Então assim, rapaziada, praticamente todo mundo vai cair aqui nesse mês de dezembro. Para você que quiser vender o seu time, saiba que não tem basicamente ali um momento de você recomprar para ficar tranquilo e não perder com isso no futuro. Porque vocês viram que caras como Neymar, Cristiano Ronaldo caem ali na época do evento. Ali na segunda, terça, quarta-feira é uma janela legal para recomprar. Depois sobe até a chegada do próximo evento que normalmente vai ser o Freeze, tá rapaziada? Que é o evento de Natal. E aí depois disso cai de novo até o final do ano. Então assim, para você que quiser vender hoje, provavelmente a melhor janela de compra vai ser domingo, segunda ou terça, tá? Levando em consideração o que aconteceu no FIFA 21. Daí depois sobe. Aí depois que subiu, vai cair de novo. Aí vai cair até o final de dezembro. Então assim, não tem uma data mesmo para falar para vocês. Olha, você pode ficar com este time por muito tempo. O máximo que vocês vão poder ficar é comprar. Por exemplo, se vender hoje, né? Porque a escolha tem que ser sua. Se vender hoje, recomprar lá no domingão, domingo ou segunda. E depois o jogador vai ter uma alta ali até a próxima semana. E na semana seguinte vai cair. E aí vai cair até o final de dezembro. E daí a escolha tem que ser de vocês, né? Entre ficar com o time mais legal desvalorizando. Ou vender, ficar com o time mais humildão. E montar o time lá no final do ano para esperar a valorização do Tote, tá? Então esse era o vídeo que eu tinha hoje para vocês. Eu espero que você tenha gostado. Caso você queira participar do nosso grupo de trade do WhatsApp, a gente está com vagas abertas. O link está aqui na descrição e as vagas são limitadas, tá? Tamo junto, aquele abraço é nóis e eu fui. E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma